Por que vocês querem mudar de local agora? Vocês não, a Laura. Eu sei, Laurinha, que isso não é o local dos seus sonhos, mas tem tudo a ver com o que a gente precisa. É antigo e parece na época do Titanic. É verdade. Olha só, gente. Dessa vez eu vou ter que concordar com a Laura. A gente não vai fazer aquela cena que os protagonistas estão na ponta do barco com um monte de vento no cabelo? Sim. Então, não vai ter nada a ver fazer isso dentro de uma casa. Isso aí, Valera. Eu tô com você. Por isso que a gente trouxe lençol azul e ventilador, pra ficar de fundo imitando o céu e fazer vento. Mas a gente devia ir pra uma praia de verdade. Mas a gente não tem tempo de ir numa praia de verdade e gravar essa cena. Vamos fazer logo esse filme chato. Daniel, não se mete. Deixa que a gente cuida disso, tá bom? Ai, por que que eu fui cair nesse time, meu Deus? O que que eu fiz pra merecer isso? Ai, foi o amor de tudo, gente. Silêncio, por favor. Atenção. Vamos tentar mais uma vez. Uma hora, tá. Já falei silêncio. Vassouras. Câmera. Ok. Está rodando e ação. Ronildo, você gosta da Erbibione? Eu não. Eu gosto da Maria Joaquina. Corta! Desculpa, desculpa. É que eu errei o texto. Ah, não diga. Tá bom, tá bom. Silêncio. Vamos tentar mais uma vez. Oh. Gente, vocês estão usando o parque pro trabalho audiovisual? Estamos sim, Daniel. E pelo jeito vai demorar um tantão. Por que se o filme de vocês é só ação, briga e explosão? Por isso mesmo, como tem muita ação, a diretora quer experimentar vários ângulos de câmera. Isso, Chave, seja espontâneo. Isso. Eu vou te mostrar o que é Sporrent daqui a pouco, menino. Sai. 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 Ai. Ah, então tá. A gente já tá indo, então. Ah, mas ainda a gente não começou a gravar. Então vamos embora. Eu conheço um lugar que a gente pode gravar. Um, dois, três e quatro, dobra a perna e dou um salto. Laura, fica na frente do Daniel, por favor. Tá bom assim? Valéria, inverte o lugar com a Marcelina, por favor. Um, dois, três e quatro, dobra a perna e dou um salto. Tá bom assim? Você tá na frente do quadro, Valéria. Vem um pouquinho mais pra trás. Tá ótimo. E Marcelina também, pode ir pra trás. Não sei. Daniel, fica bem pertinho da Laura, atrás dela, tá? Eu sou criança, vivo orgulho da família. Tira em meia ponta sobre minha salatinha. Não tá bom isso, gente. A gente tem que mexer. Ai, diretora. Laura, se decide, meu. Já sei, é... Daniel e Laura, entrem na fonte, por favor. O quê? Entrar na fonte? Assim dá mais salismo na cena, né? Desse jeito nem dá pra perceber que tem água em volta de vocês. Ah, não. Eu não vou me molhar. Vai, Laura. Se mimimi, entra logo. Senta aí, garoto. Que bonito, hein? Agora você vai ficar sentado aí, sem mexer um músculo. Boa noite. Hoje você vai conhecer a história de um menino de classe média. Que estuda na escola mundial e sempre tira excelentes notas. Mas agora ele está aqui, numa delegacia com um olho roxo. O que será que ele fez? Será ele culpado ou inocente? Isso você vai ver agora. Ou melhor, daqui a pouco. Você não pode perder. Tá bom aqui? Tá perfeito. Valéria, se prepara para os espingos. E Marcelina, tem que chegar o máximo possível com esse ventilador, tá bom? Eu tô aparecendo aqui? Não. Eu também tô? Não. Gente, tá perfeito. Vamos lá, tá bom? Laura, você começa mais de trás e depois você vem até o Daniel. Você lembra do roteiro, Laura? Claro que eu lembro, Alicia. Tá bom, então vamos lá. Vai. Começa de trás. Vento. Respingos. Ai, foi mal. Ação! Oi, Jack. Eu mudei de ideia. Eles... Shhh. Me dê sua mão. Agora fecha os olhos. corta! O que foi, Laura? É que o Daniel foi tão romântico. Oi, Laura. Não esquece que isso é só um filme. Tá bom, gente. Concentração. A partir desse ponto. Ação! Fecha os olhos. Não vale espiar, hein? Tá bom. Você confia em mim? Com certeza, confio. Então agora abre os braços. Mas eu tenho que falar de amor. E abre os olhos. Eu tô voando. Não, mais, mais. Acorda, mais. Mais. Corta, corta. Ei, Valéria. Você morreu com o meu figurino. Valéria, era pra ser respingos e não tsunami. Foi mal, gente. Ei, ei, ei. O que vocês estão fazendo aí? Salve-se, quem puder! Acabamos de ver parte do que aconteceu antes de Daniel ir pra cadeia. Mas o que será que ele fez pra ficar com aquele olho roxo? Afinal, quem é Daniel Zapata? Um bom menino? O melhor aluno da sala? Ou um criminoso comum? Chegou o momento de vocês descobrirem a verdade. Pode sair, pode sair. O quê? Bonito, hein? Oi? Vai, garoto, sai rápido daí. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. 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 Vou pegar um copo d'água e alguma coisa pra passar no seu olho. O negócio tá feio. Quer dizer que você resolveu brincar na fonte da praça? Não, senhor. Eu tava fazendo um trabalho de escola com as minhas amigas. Eu sei como que é. A gente entende, pode ficar tranquilo. Agora me diz uma coisa. Você vai falar pros seus amigos que ganhou esse olho roxo aí numa briga, né? Eu acho que não. Eu fazia muito isso quando eu era mais novo. Se bem que você ainda é muito menino, né? E não tem nada que ficar se metendo em briga. E nem em fonte de praça. Toma. Coloca no olho pra desinchar. Muito obrigada. Depois a gente vai fazer um curativo. Você precisa ver o tombo que ele levou. Ainda bem que ganhou só um olho roxo. Tá com fome, garoto? Quer comer alguma coisa? Não, não. Obrigada. E é só isso tudo, professora? Muito engraçada essa sua versão dos fatos, Jaime. Muito obrigada, senhora professora. Pode se sentar. Crianças, só de ler a parte escrita dos projetos de vocês, eu já me diverti muito. É uma pena que você se machucou, Daniel. Ah, professora, tudo bem. Eu gostei muito da parte teórica de todos os projetos. Pelo visto, vocês se divertiram bastante fazendo os filmes. Sim, professor Helena! Foi o máximo fazer esse trabalho, professora. Eu quero ser cineasta quando eu crescer. Professora, a gente vai colocar nosso vídeo na internet. O nosso também vai ficar o maior sucesso. É o nosso que vai. Tá da hora. Tá errado. Vocês não têm noção. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Silêncio! Silêncio! Bom, agora que vocês já entregaram o trabalho escrito, chegou a hora de assistir os filmes. Aê! Podem esperar lá na lanchonete, que em alguns minutinhos a sessão vai começar. Sejam bem-vindos ao Cine Mundial Nossa, que romântico o Cine Mundial Tá muito legal aqui Parece até cinema de verdade Irado Adorei Ai, Jair, não tem educação mais com seus colegas Incivilizado Calma, calma, sujeitinho Ops, gordinho Tem lugar pra todo mundo aqui, vice Calma, crianças Nos seus lugares Bom, com qual filme nós vamos começar? O meu, o meu, o meu, o meu Calma, calma, um de cada vez George? Ah, não! Isso, George, de novo! Eu acho, professora, que a sessão devia começar com o nosso filme Porque nós fizemos uma superprodução Que com certeza vai ser muito mais interessante que os outros filmes Jorge, eu tenho certeza que o filme do seu grupo está muito interessante Assim como todos os outros Atenção, atenção, minha gente Silêncio, que a sessão já vai começar Só na caixa, DJ Ai, eu não vejo a hora de ver o nosso filme Será que o pessoal vai gostar? Claro que vão O nosso filme é dois em um Tem romance e comédia Ô, Adriano, na boa Eu acho que a minha interpretação do Hulk devia ganhar o Oscar E eu vou ganhar o Oscar Que melhor direto É, só se for o diretor mais chatoso do ano A Maria Joaquina foi uma atriz muito boa, né, Jair? É, é, mais ou menos Sabe como é, né, Cirilo? Minha interpretação de Hulk não deixou ela brilhar Escuta, essa sessão vai começar ou vou ter que cancelar o cinema, hein? Calma, calma, Dona Olive Respire um, dois, um, dois Que professor Pitelzinho já tá vendo aí o que tá sucedendo, né mesmo? A gente vai parecer um casal muito romântico no telão E aí, esse filme vai começar ou não, né, filha? Paulo, vamos aguardar em silêncio E aí? Desculpa, mas eu não tenho a menor ideia de como isso aqui funciona. Oxente, encasquetei. Pois, a gente testou o projeto aí, o projeto antes da cambadinha entrar, lembrasse? Pois, agora não tá funcionando nem com reza braba, eu, hein? Desculpa, mas eu não entendo patavinas isso aqui. Eu vou chamar o Firmino. O que que foi? Meus parabéns. Você mandou muito bem, eu não desconfiei de nada. Ah, eu sei que eu sou bom mesmo. Peraí, do que que você tá falando? Como do quê? Do projetor, né? Claro. Que projetor? Além de gênio do crime, é modesto. Relaxa, Coque, pra mim você pode falar. Paulo, eu não fiz nada, do que que você tá falando? Tá doidão? Já disse, Coque, do projetor que você zoou pra gente ficar sem aula. Ah, tá. Mas do Fio, não. Eu tava até querendo que começasse logo a sessão. Tava louco pra ver os filmes. Ah, então vai ver que o projetor quebreu sozinho, então. Irado. O que é que os senhores estão fazendo aqui? Ah, gente. É, tava conversando. Conversando sobre isso, sobre isso, sobre filmes, né? É que o meu amigo Coque, sabe, professor, ele tem vergonha, assim, de aparecer nas telonas. Ah, eu tava dando aqui um incentivo moral, um apoio, assim, sabe? Sei. Então vocês dois não tem nada a ver com o problema lá do projetor. Não! Por incrível que pareça, professora, a gente não tem nada a ver. Eu até fiquei impressionada, sabia? Abaixa um pouquinho. É verdade, professor. Dessa vez a gente não fez nadinha. É? Tá bom. Eu vou confiar em vocês, amor. Até porque se vocês estivessem mentindo, a mão de vocês ia estar toda amarela. Caíram. Tá com a fé, Dona Lívia. Ou dizer, a senhora está passando bem, deseja um remédinho? Escuta, quanto tempo você vai ficar fingindo ainda que entende de projetor, hein, professor René? Desculpa, Dona Lívia, eu até tô tentando aqui, mas era a maior das boas... Ah, vontade. Vontade. Sem silêncio. Bom, crianças, como o projetor não funciona, a sessão de cinema vai ter que ser cancelada. Ah, não! Não, não, mas sabe que os problemas trazem outros atrativos, outras soluções. Vocês já perderam tempo demais hoje. Demais, não é? Porque assim, a escola, ela é feita para estudarmos a moda antiga, com livros, lição na lousa, exercícios, não é? Com licença, diretora. O Firmino vai consertar o problema. Firmino! 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 Chega! Firmino! Firmino! E desde quando o Firmino entende alguma coisa de aparelhos tecnológicos e modernos e coisa e tal? É, a senhora tem razão, eu não entendo nada. Mas eu segui de perto toda a instalação de equipamentos e, apesar de velho, a memória às vezes me surpreende. Sei, 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 sei. Bom, com licença. Descobriu? Não. Então o que foi, Firmino? Olha, eu descobri que está faltando o cabo de conexão do computador para o projetor. Ok! Já testaram a minha paciência até o limite. Vamos acabar agora com essa palhaçada. Não! Eu sabia que esse tipo de atividade não ia dar certo. Firmino, vai desligar esse projetor. Não! Não! Olha, vocês só tem mais uma chance, hein? É o cabo certo, Renê? Eu acho que é. Pelo menos foi esse que o... que o vendedor lá me indicou. Pronto, eu acho que vai dar certo. Acalme-se, diretora. Vamos, sente-se. Fiquem em silêncio que a sessão já vai começar. Renço um ponte e a relíquia dos ovos pobres. Podemos começar o filme? O DVD já está aí dentro, é só apertar o play. E aí, a gente vai começar logo essa birosca, hein, Tite? Ronyldo, você gosta da Herbivioni? É ou não? Tá maluco o Harrison? Porque ela é bonita, é? Oi, Harrison. Oi, Ronildo. Oi. Vocês não vão pra aula de transfiguração da professora Elenerva? Não, a gente vai... O que aconteceu, Harrison? Ronildo, a minha cicatriz tá doendo demais, demais. Harrison, Harrison, Harrison. Você sabe por que você tem dores de cabeça? Por quê? Porque todas as manhãs você come um ovo podre, preparados por mim. O Lorde Ovo de Morte voltou. Tenho medo de você, seu cabeça de ovo. Que veremos, então. Ninguém pode com o Lorde Ovo de Morte. O Harrison pode! Você não morreu. Você não morreu. Não morri. E você vai ao Harrison no último instante. Vai, Ovo de Morte! Na mão, Ovo de Morte! Você conseguiu! Legal! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Eu sabia que você conseguiu! Você conseguiu! Ovala quebrada. Lindo! Lindo! Maravilhoso! Bárbaro! Lindo! Harrison! 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 Eu queria parabenizar o grupo do Jorge. O resultado final ficou muito legal mesmo. E a atuação dos atores foi impressionante. Mas é claro, professor. Nem a atuação mirim dos ririos estragou o meu encanto na tela. Jorge, Jorge, Jorge! Bom, já chega. Vamos para o próximo DVD, né? Os Vingativos, Os Vingativos! Os Vingativos! Os Vingativos! Tá bom, tá bom. Vamos colocar os Vingativos, então. Ei! Não! O que foi, Maria Joaquina? É melhor você não passar esse filme não, professora. Por que não? Por que... Porque eu preciso ir no banheiro e eu queria assistir o DVD junto com vocês. É, mas se é só isso, é fácil de resolver. Pode ir no banheiro tranquilo e a gente coloca o outro DVD primeiro. Tá bom, então. Obrigada. O Tristanique tá aí, não tá, René? Titanic. O filme mais romântico de todos. Ei, Daniel! Chegou a nossa hora! Tchau, 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 tchau Oi, Jack. Eu mudei de ideia. Eles... Agora eu fecho os olhos e me dê a sua mão. E não vai espiar. Tá bom. Você confia em mim? Confio. Então, agora abra os braços e abra os olhos. Eu tô voando! Eu estou voando! Cadê os aplausos do Grupo Tristanique? Valeu, pessoal. Ah, e mais uma coisa. Eu não quero saber de brincadeirinhas envolvendo a Laura e o Daniel. Eles estavam interpretando um casal. Tudo faz de conta. É... E que tal se nós víssemos mais um filme? Quem quer ver mais um filme, levanta a mão! Ô, professora Helena, eu posso ir ao banheiro? Ah, vai rapidinho enquanto a gente troca o DVD. Entre doentes e fadas, a terra encantada, espera por nós. Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz. Ai, o que que eu faço agora, hein? Pensa, Maria Joaquina. Pensa! Pensa! Maria Joaquina? Você tá aí? Ai, meu tablet! Ops, tá tudo bem aí? Você fez eu quebrar o meu tablet, Valéria. Eu? Sim. E você tinha que falar daquele jeito, né? Que jeito? Eu me assustei. Bom, então se a senhorita se assustou, é porque tava fazendo algo errado. O que você tava aprontando, hein, Maria Joaquina? Eu? Eu, eu, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu já tava querendo um novo mesmo. Eu, hein? Tá tudo bem na sua casa, Maria Joaquina? Na minha casa? É... É... Que... Que... Mas você não pediu pra atender o celular? Ah! Ah, é a ligação, né? É... Então... Então, pois é, né? Eu falei, falei com meu pai uma coisinha lá. Você sabe como é, né? Eu fico feliz que não tenha acontecido nada grave. Professora, coloca logo esse filme. Você viu a Valéria pelo caminho? Maria Joaquina? Oi. É... A Valéria. A Valéria, a Valéria... Valéria... Ah lá, tava lá no toalete junto comigo. Deve tá chegando já. Ah, do toalete. Aqui estou. Bom, agora nós vamos ver Os Vingativos. Com Mário, Kokimoto, Jaime, Carmen, Davi e Maria Joaquina. Ô, 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 ô... Da música. Bote aí o DVD pra nós. Ponha, ponha. Ih, cê cê aí. Professora, eu posso pegar o meu caderno e um lápis? Pra quê? Não é da sua conta, Bibi? É, eu preciso fazer algumas anotaçõezinhas. Ô, 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 professora. Dá um play logo. Isso aqui tá demorando demais, hein? Não acredito, Paulo. Para de gastar a bateria da câmera. Ai, para de gastar a bateria da câmera. Ai, deixa de ser bobo, menino. Deixa de ser bobo, menino. Ai, Paulo, você tá me tirando do sério. Isso, isso. Tá que nem a diretora Olivia, uma bruxa. Já dá até pra gravar um filme, hein? Imagine só, a diretora Olivia fazendo um filme. O ataque da diretora assassina. Ela pega criancinhas e defesas. E aí, ela arranca o cérebro e come. Pra cada vez ficar maior. Ai, Paulo. Ai, Paulo. Ai, Paulo. Agora dá noz. Oh, meu Deus. O Paulo tá frito. Suspensão com certeza. A diretora vai matar ele. Ei. Coitada do meu irmão. Gente. A diretora não viu nada. Obrigado, Deus. É, o Paulo só pode ser um menino de muita sorte mesmo, hein? Que falta a sorte disso? Qual era a chance da dona gordura, da dona diretora, tirar uma soneca e bem no meio do tabaco dos alunos? Essa foi um pouco. E agora? Acordamos a diretora? Não, não, não. Melhor não. Se a gente acordar ela assim de repente, pode ser que ela não reaja bem, né? Você teve alguma boa ideia, Graça? Será que vai funcionar? É o que tem pra bora. Então tudo bem. Eu acho. Um, dois, três e quatro, dobra a perna e dou um salto. Viro e me viro ao revés. E se eu cair, ponto até dez. Depois essa lenga, lenga, toda recomeça. Puxa a vida, olha lá lá. Só se vim na boca dos dois. Um, dois, três e quatro, dobra a perna e dou um salto. Viro e me viro ao revés. E se eu cair, ponto até dez. Depois essa lenga, lenga, toda recomeça. Puxa a vida, olha lá. É só vivo na porta dos dois. Quando o sol começa a ver orgulho da família. Tira minha ponta sobre minha sapatinha. Quando o sol brinqueiro não pode se parar. Se a porta não acaba, eu não paro de frente. Sem querer esnobar, aceitei fazer um grande cá. E pra um bom salto acontecer, me abaixo o mundo e me criei. Sinto de repente uma sensação de orgulho. Se ao contrário de um mergulho rumo no ar num grande ET. Quando estou no palco entre luzes a brilhar. Eu me sinto um pássaro a voar, voar, voar. Toda bailarina pela vida vai levar. Sua doce sina de dançar, dançar, dançar. Eu não sei como eu consegui ser dessa. Foi por pouco. Passou de raspão. Tá pra nascer alguém mais fortudo que você. Você pode me explicar o que foi aquilo, Paulo? O mais estranho é que o Paulo não fazia. Uma parte do grupo dos vingativos. É, isso é verdade, né? O vídeo dele tinha que aparecer junto com o Harrison Pod. Então quem colocou o vídeo ali? Rikaimeota. Medo de subir. Gente, medo de cair. Gente, medo de vertigem. Quem tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado. Logo assim que a missa termina, Todo mundo tem um primeiro namorado, birds of free rome. Tá tudo errado, tá tudo errado. O quê? A gente só tá usando a massa bruta. O gente tá empurrando a massa bruta, não é mesmo? Massa bruta, graça, é a massa muscular, entendeu? É, é isso aí. O que eu tô falando, graça, é que a gente tem que usar a massa cinzenta, entendeu? Na cabeça. Ô, professor Pitelzinho, ó, é o seguinte. Só vai me desculpar, mas eu só conheço um homem que tem músculo coral, que é o Rufo. E ainda assim é bebe, né? Não é assim. Vou fazer o seguinte, peraí. Um e três, nós três empurramos ela aqui pra dentro, tá bom? Vamos lá. Não, 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 deixa. Deixa, deixa comigo aqui. Pode deixar. Sem as mulheres, o mundo tava era perdido, visse? Pode deixar. Quem fez isso com o meu irmão? Foi você, né, Bibi? Basta sacanagem. Eu? Por que eu? Porque foi você que editou o vídeo do seu grupo. Bibi, eu não acredito. Ai, Marcelina, até parece que eu ia fazer isso com o Paulo. Não era eu no vídeo assim, sabe, professora? Era alguém que se disfarçou de mim, foi isso. Menos, Paulo. Para de mentir, Paulo, e assume lá o que você fez. Ai, era o Paulo sim, porque eu mesma pedi pra ele não fazer isso. Tá vendo se você escutasse mais um pouco seus amigos? Que amigos que nada. Eu tô esperando uma explicação, Paulo. Tá bom, fui eu, mas não era pra ninguém ter visto aquele vídeo. Você fala tudo aquilo na frente da câmera e não quer que ninguém veja. É burro mesmo. Mas não era pra eu ter ido pra edição, burro. Mas quem disse que foi pra edição? A gente já passou até o filme e não tava você falando. Esqueceu? Mas não fui, foi eu! Você, Maria Joaquina? O que é isso? Bom, deixa comigo. Sono pesado é coisa rara. Olha, então eu tenho sorte, viu, Firmino? Porque não tem terremoto, furacão, nem caminhão de lixo que me acorde durante a noite. Ai, eu estou acostumado com sono leque. Porque sempre tá tocando um telefone ou eu tenho que atender uma campainha. Ligam muito aqui pra escola durante a noite? Não, não ligo não. A só a dona Olivia que me liga nos horários mais absurdos. Nossa, eu imagino. E aí, Graça, como é que tá? Tá quase. Até quase. Graça, se você puxar não vai adiantar nada. Não tem que puxar, tem que empurrar. E aí, Graça. Desisto. Você aqui quis fazer tudo sozinha, né, Graça? Vamos tentar nós três de novo? Era melhor ter deixado a dona acordar lá no pátio. Mas é claro que não, Graça. Você já pensou a diretora acordar no meio daquele barulho com os alunos saindo da sala de aula? Vamos todos juntos, por favor. Não, não, meu bem, não, não. Eu quero tulipas. 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 Tulipas, meu bem. Não, 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 não. Não, assim, mon amor, eu fico zonza, mon amor, zonza. Mas por que Maria Joaquina? Por que fez uma coisa dessas? Eu tive os meus motivos, professora Helena. O que eu fiz pra você, hein, garota? Calma, Paulo. Mas como calma, professora? Isso é muita sacanagem. Espera, Paulo. Por favor, calma. Professora, eu não tô entendendo nada. O Paulo não tinha nada a ver com o nosso vídeo. Eu posso explicar tudo. Então explique, por favor. Foi assim. Gente, vocês foram aqueles... Ai, eu tô te comendo pra você. Ai, eu tô te comendo pra você. Ai, eu tô te comendo pra você. Aquele... Aquele restaurante apurante, sabe? Oi, meninas. Oi, Carmen. Tá tão alegre, hein, Carmen? É que eu tô animada com o projeto audiovisual. O meu grupo fez um vídeo super da hora. O nosso também ficou o máximo. Quem tá animada pra se ver na televisão? A Laura. A Laurinha, né? Por quê? É que eu fiz barzinho com o Daniel, que é o menino mais romântico e mais bonito da nossa classe. Então, a Laura... Foi isso que aconteceu. Meu Deus, Maria Joaquina. Então você mexeu nas coisas da Carmen? Pegou o DVD do grupo dela e trocou por esse DVD com essa cena do Paulo? Foi isso, mas... Aconteceu exatamente assim. Professora! Calado! Ela tá confessando hoje. Eu só tentei dizer de novo. E então? Professora! Essa pergunta eu sei responder. Então responda, por favor, Bibi. Eu tava editando o vídeo do nosso grupo. Harrison, Harrison, Harrison. Você sabe por que você tem dores de cabeça? Por quê? Essa parte tá muito longa. Podia cortar antes. Não, mas eu sei o que é melhor. Eu sou o diretor. Mas, Adriana, você disse que ia me deixar editar. Sabe o que é, Bibi? Quando o diretor é muito talentoso, toda a equipe tem que concordar com ele. Porque gênio é gênio. Você tá assentando muito pro meu gosto. Todo filme já tá pronto aqui na minha cabeça. Eu até sonhei com ele. Tá bom, mas eu sou a editora. Então deixa eu fazer minha parte. Mof, tá bom. Adriana, cadê aquele tal de chulé que você tanto fala? Ah, é que ele é tímido. Quando tem visita, ele se esconde no meio das roupas. Vou ver se ele tá por aí. Ah, chulé! Chulé, aparece aí! Chulé, é... Cadê você, chulé? Dá pra sentir o cheirinho dele daqui. Oh! Chulé, é... Não! O que foi, Bibi? O computador não apareceu do nada. Não! Será que é vírus? Sei lá. Ele... O clipe, clipe, não acontece nada, olha. O que a gente faz agora, Bibi? Calma, já sei. Ai, meu Deus, meu coto. Alô? Oi, Best. Escuta. Eu tô aqui fazendo trabalho com o Adriano e o computador dele morreu. Será que dá pra mim dar uma passada rapidinha pra usar o seu? Obrigada, amiga. Daqui a pouco eu tô aí. Bye. A Maria Joguina vai emprestar o computador dela. Professora, professora! O que foi, Paulo? Eu ainda não terminei de contar, sabia? Eu, gente? Grosso. O Paulo, o que você tem de tão importante pra falar que não pode esperar a sua amiga terminar de contar a história? Fazer no banheiro? Não! Ô, Bibi, eu posso continuar a contar a história? Pode, claro. Então, daí, o computador pifou, a gente foi pra casa da Maria Joguina e... Obrigado, Maria Joguina, por emprestar o computador pra gente. Ah, não tem problema algum. Eu aprendi com a boa educação que recebi que nós sempre temos que emprestar as nossas coisas para os menos afortunados, né? Então tá, né? É, mas Maria Joguina, quando você vai deixar a gente usar o computador? Já, já. Eu só tô terminando de ver o site aqui de moda que eu sigo, que é incrível. Deixa eu ver. De tudo! Que vestido lindo! Olha esse sapato também, que demais. very nice! Adriano! Adriano! O que foi, professora? Eu sei que você gosta de contar histórias, mas... Tá enrolando, Adriano! Daqui a pouco vai todo mundo dormir que nem a gorda Olivia. É verdade, Adriano. O cofimoso tem razão. Foi mal, foi mal. Então, continuando. Tá, e os dragões se fatiam a minha sala, e minha mãe só tinha uma colher de pau e uma panela. Adriano! Ai, meu Deus, você tá contando a história do trabalho da edição. Ah, é? Ah, é? Ah, desculpa. Então, continuando... Valeu, Maria Jaquina. Eu tô te devendo uma. Uma e um milhão, né, Bibi? Uhum. Tô brincando. Você é minha besta. Pode vir aqui em casa quando você quiser. Eu não sei o que seria do nosso trabalho sem você, Maria Jaquina. Ainda bem que deu pra terminar tudo hoje. É, pena que a gente não pode colocar aquela parte bem engraçada no filme. É verdade. Que parte? Nada demais. Só uma gravação do Paulo zoando a diretora. Nem vi. Se você quiser, a gente deixou os vídeos aí. É só você assistir e depois excluir. Ah, tudo bem. Talvez eu dê uma olhadinha. Tchau, Mar. A gente tem que ir. Tchau, amiga. Tchau, Maria Jaquina. Tchau, tchau. O ataque da diretora assassina. Ela pega criancinhas e defesas. E aí, ela arranca o cérebro e come. Gente, essa Maria Jaquina não dá pra confiar em uma menina sua. Paulo, calma. Como calma, professora? Ela fez tudo isso pra ser expulsa da escola. Não foi bem assim. Quer dizer, não foi isso. Bom, todo mundo aqui é inocente. Até que se prove o contrário. Mas se provou o contrário o quê, Daniel? Ela já assumiu que foi ela. Paulo, não precisa ser tão duro. Eu só quero que a justiça seja feita. O Paulo pedindo justiça. Ah, tá. É por isso que o mundo não vai pra frente. Por causa de certas pessoas assim que ficam zoando com a cara dos outros. Nessa você exagerou, hein, brother? Paulo, você nunca foi o aluno mais comportado dessa sala e você sabe disso. Você já aprontou com todo mundo aqui e mesmo assim nós sempre tivemos cuidado ao lidar com você. O mínimo que eu te peço é que você tenha paciência pra escutar a sua colega que está arrependida. Professora, pode até parecer que eu fiz por maldade, mas... Mas o quê? O mamãe de Joaquina pode ser capaz de fazer uma maldade. Mas ainda falta eu contar uma coisa. O jantar estava muito bom. Aquele salmão gratinado, então, estava uma delícia. A minha cozinheira é ótima mesmo e é especialista em culinária francesa também, sabia? Os nossos pais gostaram tanto do jantar que estão até agora mesmo. Eles organizam esses jantares mais pra conversarem do que pra comerem. É verdade, gente da nossa classe tem mesmo esse costume. Você estava vendo vídeos na internet? Não. Na verdade, o Adriano e a Bibi estiveram até aqui em casa editando aquele filme de vocês. eu acho que o computador dele não estava funcionando direito. Por que eles não foram na minha casa que tem um computador profissional? Ah, vai saber. Talvez porque a Bibi seja mais minha amiga. E o filme? Está aí no computador? Sim. Nossa, assisti, quero ver a minha atuação. Claro, a vontade. O que é isso? Para de que eles não batem na câmera. O ataque da diretora assassina. Ela pega criancinhas e defesas. E aí, ela arranca o cérebro e come para cada vez ficar maior. Uau! Ha, 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 ha! Uau! Ha, 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 ha! Maria Joaquina, isso é ótimo. O Paulo é um bobo, isso sim, Jodi. Então, isso que é ótimo. Não, melhor, perfeito. Eu não estou entendendo nada. Pensa, Maria Joaquina, pensa. Com esse vídeo, a gente pode dar uma boa lição no Paulo. E fazer o que com ele? Mostrar ele para a escola inteira. Para a escola inteira? Tinha que ser você. George! 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 Eu sabia! Eu sabia! Por que você fez isso, George? Não adianta, professora. Olha a cara desse menino. Ele é ruim mesmo. Pode guardar os seus comentários, Valéria. Todos nós sabemos que o que o Paulo fez foi errado. Mas você não podia se aproveitar disso para prejudicá-lo. É isso aí, George. Não podia. Estou de olho no senhor George. Oi, fala um monte. Eu sou capaz de te estragar. Já chega! Violência não resolve nada. Gente, eu queria ser a manha desse bichinho mimado por um dia só que fosse. Eu puder dar uma boa de uma chinelada nesse lombinho cor de rosa para ver se ele aprende. Graça, bater em criança é crime. Oxe, Pimino, não é só uma estapadinha de nada, uma estapinha? Não. Oxe, em meu tempo, Pimino, a gente aprendia todas as coisas assim era na porrada mesmo, na acertada. Agora o tempo é outro, Graça. George, eu acho melhor a gente conversar fora da sala de aula. Não, professora. Eu não tenho que esconder nada. Eu fiz o que eu fiz e não me arrependo. Como você pode dizer uma coisa dessa, George? Eu tenho os meus motivos, professora. Então fala logo, o boy lambeu. Foi tudo para me vingar o que o Paulo fez comigo no dia da gravação do nosso filme. Bibi, presta atenção, vai para o mundo da lua, desce para a terra. E você, se eu se fazer errado mais uma vez, eu vou tirar umas 10 voltas da tua cabeça, está entendendo? Coisa, e você, mas presta atenção, você não pode viajar no meio da cena. Margarida? Alguém pode retocar a minha maquiagem, por favor? Caramba, que falta de eficiência dessa produção, viu? Não tem nenhum ser para fazer minha maquiagem, não? Pessoal, já já a gente vai começar a gravar e eu nem estou maquiado ainda. Por favor, né? Ui, Jorginho, por que o bebezinho está chorando, hein? Para começar, Paulo, não foi nada. E muito menos eu estou chorando. Eu estou esperando algum ser dessa terra aparecer para fazer minha maquiagem. Ui, que adeus que você gosta dessas coisas, Jorginho. Paulo, pode ir antes do cavalinho da chuva, tá? Porque qualquer grande ator sempre gosta de estar muito bem maquiado antes de entrar no set para poder gravar. Ainda mais a estrela do filme, né? Falou Chico Estrela, né, cara? Eu não estou acreditando. Daqui a pouco a gente tem que gravar aí o personagem principal não está nem pronto. Calma, Jorginho, eu posso resolver o seu problema. Você? Aham, eu. A minha irmã se maquia de vez em quando, sabe? Aí eu aprendi só de olhar. Tá bom, mas faz direito. Pode deixar comigo. Que curto, você. já, hein? Calma. Vamos analisar a sua pele agora. Paulo, e desde quando você sabe maquiar? Eu não sei. O que é que você aprontou dessa vez, Paulo? Vocês vão ficar muito surpresos quando eu terminar de contar. Professora, eu acho melhor eu, Jorge e o Paulo conversarmos com você em outro lugar fora da sala de aula. Deixa de ser estraga o prazer, Maria Joaquina. É, isso aqui está muito melhor que assistir os filmes do trabalho. gente, é verdade. Eu acho que isso daqui sim é um verdadeiro filme. Mas não é nada da conta de vocês. É, essa classe só tem um bando de zé polvinho intrometido. Não, 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 como eu dizia. Como está ficando, Paulo? Ficando perfeito. Se a Marcelina visse, ficaria até com inveja. Termina lá o que eu quero ver. Calma, nunca se apressa o artista em que ir assim. Agora, um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui. Ah, isso aqui tem que colocar bastante. saber, Paulo, talvez eu tenha te julgado mal. É mesmo? É, alguém que tem a mão e está lento para maquiar é quase um pintor. Que bom que você pensa assim. Agora só falta o toque final. E voa lá, agora sim, está perfeito. Posso ver? Mas é claro. o que foi? Sabe, eu estou impressionado com essa maquiagem que eu fiz, hein? Foi a melhor maquiagem que eu fiz na minha vida. Bom que seja, viu? te olhando agora acho que o tio ganhou mal também. Sério? Uhum. Toma, olha você. Você tem a maior cara de palhaço. E foi isso que aconteceu, professora. Então era por isso que o rosto do Jorge estava meio avermelhado no filme? Não. Meu rosto ficou vermelho de tão esfregar para sair a maquiagem de palhaço. vocês não sabem o trabalho que deu para convencer ele de entrar em cena. Se não fosse a Margarida refazer a maquiagem... Eu não acredito que vocês conseguiram aprontar tudo isso num simples projeto audiovisual. Mas eles não relataram tudo isso na parte escrita do projeto? Claro que não, feminino. E agora? O que que eu faço com vocês? Tudo isso por causa de um bem-pito e um cabo que deram cabo nele, não é mesmo? Pois é. Oxi, será que os bacuri também estão envolvidos nisso, é? Acho que não, viu, Graça? Daqui a pouco esse cabo aparece por aí. Eu sei onde está esse cabo. Ih, lá vem outra história. Pare de reclamar! Pode continuar o que você estava dizendo, Maria Joaquina? Eu estava dizendo que eu sei onde está esse cabo. Eu estou um mês atrás. Entendeu? Não vai muito mais. Isso não vai dar certo. Eu preciso fazer alguma coisa e rápido. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que é isso? Obrigada, Maria Joaquina. Você vai contar para a diretora? Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu estou muito decepcionada. É, pelo menos eu não decepcionei ninguém, né? Ué, mas é verdade. Eu não tenho culpa das duas coisas. Se esses dois aí não tivessem se juntado contra mim... Vem comigo, seu Paulo. Imaginem se a diretora estivesse acordada vendo aquilo. Eu não estou entendendo, professora, por que você está brigando com a gente. Quem gravou tudo aquilo foi o Paulo. Mas graças a vocês dois, ela ia ver tudo. Mesmo assim, não se preocupem que o Paulo vai ter o castigo que ele merece. Eu aposto que vocês não pensaram no constrangimento da diretora. Pensaram? Professora, por isso mesmo que eu quis tirar o cabo. Para não acontecer o que aconteceu. Eu me arrependi. Por favor, não conta para os meus pais. Eu preciso pensar. Mas agora vamos assistir ao último filme. O certo, dessa vez. Ô, gente, mas como se os DVDs estavam tudo trocados? O Jorge deve ter o DVD certo. Não tem, Jorge? Sim. Então vá buscar, por favor. Vamos seguir com a nossa exibição. E eu espero não ter mais surpresas desagradáveis dessa vez. Graça, por favor, pode colocar o DVD. O que será que está acontecendo? Onde é que será que está o diretor Olívio, hein? O inimigo está atacando! Atenção, Vingativos! O nosso inimigo está ali na frente. Preparar para o ataque. Yeah! Vem, seu rosto, vai! Vem, seu rosto, vai! Vem, seu rosto, vai! Eu tinha feito o Homem de Ferro muito melhor. Essa doeu! Usa sua força de Thor para se regenerar. Muito bem, crianças. Todos os grupos estão de parabéns. Os trabalhos ficaram muito bons. Agora, vamos voltar para a aula de matemática. Meus parabéns! Acabou só isso! E você acha que merecem mais depois de tudo que aprontaram? Mas, professora, não é justo todos nós pagarmos pelo que eles fizeram. É verdade. Firmino, graça, vocês podem me ajudar a arrumar a bagunça? É, eu posso sim, professora. Mas você vai mesmo cancelar a surpresa? Ah, não, Frozinha. Olha, não cancele, não. Os bichinhos fizeram aí uns negocinhos tão correta, não é mesmo? Não deixe essa chateação toda aí atrapalhar tudo, né? O que eles fizeram foi muito sério, graça. É, mas... Dê uma chance para eles. Vá, Fro. Ó. Por mim. Ai, tá bom. Então vá, vá pra mim. Leve a cambadinha aí que eles não podem ver o que a gente vai fazer. Vá, leve. Calma, graça. Calma, calma. Crianças, apesar de alguns terem aprontado, a gente preparou uma surpresa para vocês. Por isso, podem acompanhar o Firmino até o pátio, porque daqui a pouquinho a gente vai chamar vocês para uma grande cerimônia. Ó. Tá bom, crianças. Vocês ouviram o professor. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá, pitalzinho. Vamos dar um jeitinho aqui, uma arrumadinha aqui bem rapidinho, né? Não é mesmo que eu não vejo a hora de ver aquelas carinhas quando vocês entrarem. Ai, senhor. A fera do coque acordou.